E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Hoje é o primeiro vídeo do nosso Dicas de Mapas, né? Essa série vai ser basicamente o seguinte, eu vou pegar os mapas e eu vou dar muitas, muitas dicas. Dicas de spawn, dicas de movimentação, dicas de spot pra você ficar, como calterar os spots. E o primeiro mapa vai ser esse aqui, Fire in Range, porque eu gosto muito dele. Vocês gostam muito também. Dá muito like nesse vídeo pra gente continuar essa série aí. E já comenta pra mim o próximo mapa que vocês querem, beleza? Antes de começar, se inscreve no canal também pra você não perder nenhum vídeo desse tipo aqui, beleza? Então é isso aí, vamos começar. Em questão de movimentação, vocês têm que entender uma coisa. Vocês não podem sair correndo assim pelo meio e dando as caras demais. Porque, velho, você vai ser um alvo muito fácil. Vocês têm que estar o tempo todo atrás de cover, ó, atrás de cover, entrando nos lugares, nos lugares mais difíceis, ó. Pega um cover atrás das coisas o tempo todo. Pra você não ser um alvo tão fácil. É sempre assim, cara. Não sai correndo pelo meio. Você tem que usar o cover a seu favor. Aí, no caso, tem três linhas de flunk que são as principais. A que eu mais gosto de usar é essa aqui, ó. Eu venho aqui pelo meio. Venho aqui, venho aqui. Já pulo aqui esse negocinho. E já fico espertão aqui, ó. Sempre passam os caras aqui. Depois você tem que verificar essa porta aqui, ó. Sempre vem uns caras aqui. E, por último, a mais importante que é aqui. Mano, nossa, vem muito cara aqui dessa portinha. Essa portinha aqui é um perigo, cara. Se tiver tudo liberado, você pode vir na casinha. Você pode fazer o spawn trap se você quiser aqui, ó. Você pode subir. Aí você faz o que você quiser aqui nessa casinha, beleza? Da mesma forma, se eu spawnar do lado de cá, ó. Se eu spawnar do lado de cá, eu gosto muito de vir pelo meio. Fazer o flunk aqui pelo meio, ó. Igualzinho. A diferença é, do lado de lá é mais difícil. Sempre tem uns caras aqui nessa janelona. Ou, se não, uns caras correndo aqui no meio, ó. Aí é bem mais difícil. Então, a primeira coisa que você faz antes de flunkar por aqui, é liberar essa janela, os caras que ficam ali em cima. E o meio. Se tiver liberado isso aqui, aí você pode fazer o flunk. A segunda rota mais usada aqui, é essa por cima aqui, ó. Mano, sempre vai ter cara aqui. Aqui não tem como. Se vocês spawnarem de cá, eu recomendo vocês virem aqui por dentro da casinha, ó. E aqui no cantinho, acredite se quiser, você tem visão lá daquele Red Glitch. Ó, tá vendo? Aqui eu já consigo levar o cara, ó. Ele não vai nem ver o que aconteceu. Ele vai tá tranquilão aqui no Red Glitch e pau, tomou um tiro lá de dentro, ó. Eu nem recomendo vocês virem aqui atrás desse botijão azul, porque é difícil. É difícil levar os caras aqui, normalmente você toma bala. Mas, esse spot aqui, ó, nessa região aqui, é um dos meus preferidos nesse mapa, porque você tem uma visão muito boa. Você tem visão desse lado aqui, você tem visão do meio, e você tem visão se os caras estiverem te flanqueando aqui por trás, ó. Aqui no caso, se você for olhar o meio, você não vai dar a cara aqui direto, ó, tentando levar os caras aqui. O que você vai fazer? Você tem que verificar os spots baseado no seu cover. Como o meu cover tá aqui do lado esquerdo, ó, eu vou verificar primeiro os spots da direita. Então, eu vejo se tem um cara aqui em cima, depois eu vejo se tem um cara na porta, depois eu vejo se tem um cara na janela, e por último aqui, dessa forma você é um alvo menos fácil. Porque se você já for dar a cara aqui direto pra matar o cara na janela, se tiver um cara lá em cima, você morreu. Não tem como. Então, ó, se eu tiver do lado de cá, eu tenho que olhar o cover e checar baseado nisso, ó. Então, primeiro eu checo aqui, depois eu checo aqui, pra por último eu ver esse red glitch aqui, beleza? O lugar pra counterar esse spot aqui é lá em cima. O cara fica num cover muito bom, ó. Ele fica atrás dessa parada aqui, e ele consegue ver lá. Então, se você sabe que tem gente lá, esse é o spot pra você counterar. E é muito difícil. Se você tiver lá, é muito difícil você acertar o cara aqui em cima. Não recomendo vocês ficarem tentando. Outro spot pra counterar lá é daqui de baixo, ó. Você tenta mostrar o mínimo possível do seu corpo. Você sempre tem uma visão de alguns caras ali, mas esse spot é mais difícil. E o mais óbvio, que assim, a galera sempre usa, é aqui no Jeep, né? Você sempre pode vir aqui no Jeep e ficar pegando cover aqui, levando os caras. A gente vai spawnando de cá, você tem duas opções. Ou você entra na casinha, que é o que a galera mais faz aqui. Ou você vai por trás, que é o que eu gosto muito de fazer. Normalmente eu venho atrás desses negócios aqui, ó, pegando cover, e tomando cuidado com essa porta aqui, porque às vezes os caras spawnam aqui. Aqui você já tem uma visão muito boa, você já consegue flanquear os caras. Normalmente tem um trouxa bem aqui atrás, ó, desse saquinho de areia. Então você tem uma visão muito boa. Se você ver que essa área aqui tá muito movimentada, essa área aqui, por exemplo, e aqui do meio, você pode tomar outra rota também, que no caso é a rota que eu menos utilizo, que é vir por aqui, ó. No caso eu venho por aqui. Aí ou você dá a volta lá por trás, ou por aqui, eu gosto de vir por mais perto mesmo. E daqui você já consegue flanquear os caras. Esse spot aqui, ele não é muito favorável não, mas assim, ainda é tranquilo de levar algumas pessoas. Só que se o cara vir pulando daqui, por exemplo, já é mais complicado, ó. Já fica bem mais difícil. Então eu não recomendo vocês ficarem aqui não. Agora, se você tá nesse spawn, né, já falei, a rota que eu mais utilizo é essa do meio. Se não, eu sempre venho aqui, ó, com muito cuidado, mas é muito cuidado. Você não pode chegar aqui dando a cara. Então, ó, eu verifico se tem cara aqui. Se não, eu já venho verificando aqui, ó. O problema desse lugar é porque pode ter um cara lá atrás, em cima da mesa onde eu mostrei, e aí é difícil de matar, viu? Não é fácil. Então eu não recomendo vocês ficarem tentando pescar os caras aqui não, ó. Isso aqui não é... não é... não é bom, não. A segunda rota que eu mais uso aqui nesse mapa é essa aqui, ó. E o que acontece? Essa rota, ela é um tanto quanto estranha, né? Porque é muito movimentada. Aqui, o que vocês podem fazer? O que eu costumo fazer? Eu pego muito cover nesse carro pra levar os caras que estão vindo, né, num rucho muito desesperado, não. Se não, eu dou jumpshot aqui, ó. Tem uma visão muito boa esse jumpshot. Normalmente, os caras não esperam que você vai estar ali atrás. E por último, quando eu já dei uma limpada, aí sim eu venho aqui atrás, ó. Aqui não é muito bom de ficar, não, porque, como eu falei, é um spot muito previsível, né? Sempre tem cara aqui. Esse spot aqui já é melhor, ó. Esse spot aqui atrás, eu acho melhor pra ficar. Então aí vocês vão vindo, flanqueando e tals. E aí vocês fazem o seu flanque aqui tranquilo, ó. Essa linha aqui, ela é muito tranquila de fazer o flanque. Quando o meio aqui tá muito cheio, se você tenta ir por um lado e não dá certo, você tem que ir pelo outro. Aí, no caso, eu flanqueio aqui por baixo, ó. Aqui por baixo é um flanque que a galera não usa. Dos dois spawns. Você não vai ver muita gente passando aqui. Então você flanqueia tranquilamente, ó. Tranquilamente. Aí eu sempre chego aqui e tem uma galera. Então nesse flanque aqui, você tem duas opções. Ou você sobe aqui pela casinha ou você vem aqui por baixo. Eu já vou falar das duas, mas vamos começar com essa aqui primeiro. Subir aqui pode ter um perigo, porque às vezes tem um cara lá em cima, né? E você sempre tem que estar atento aqui na porta, ó. A porta sempre sai, gente. E aí o que acontece? Aqui, ó, você não pode ir dando a cara direto, porque sempre vai ter cara aqui. E tem, às vezes, os caras spawnam bem aqui, ó, nesse cantinho. Ou senão o spawn deles vai estar aqui. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai atirar no maluco aqui que você viu e acabou de spawnar o cara aqui, ó. Então toma muito cuidado. Esse spot aqui eu não curto muito quando eu vou fazer esse flanque. Normalmente quando eu faço esse flanque aqui desse lado, eu tento vir por essa direção aqui, ó. Eu já levo aqui uns dois. Aí você vem andando com cautela, porque sempre tem uns caras aqui, ó, atrás desse negocinho aqui. E você já vem pro jeep. Vem pro jeep. E aqui você esquece os caras de longe, porque vai ter cara aqui dentro, ó. Toda vez. Aí sim você vai preocupar com os caras que estão aqui, beleza? Gente, então em questão de rotas, tipo assim, em questão de movimentação, as rotas são essas. E como que funciona isso normalmente? Vai depender do seu estilo de jogo. Se você gosta muito de flanquear, você vai tentar flanquear o tempo todo. Eu sou desse jeito. Eu gosto de flanquear e ficar o tempo todo flanqueando. Então eu tô sempre trocando de rota. Eu tento usar uma rota. Por exemplo, usei essa rota aqui do meio. Se eu morri, se eu vejo que tem um monte de cara aqui, eu não vou usar mais essa do meio. Eu não vou tentar vir matando todo mundo pra poder fazer o flanque. Vocês tem que ir lendo a movimentação dos inimigos no mapa e do seu time. Se o seu time tá mais pra cá, ó. Se o seu time tá mais pra essa rota aqui do canto, você pode tentar flanquear pela outra rota. Você vai sozinho pela outra e aí você consegue pegar os caras por trás. Então vocês tem que avaliar muito bem a situação do mapa e dos times pra você saber por onde você vai. Mas nunca fica insistindo na mesma rota. Nunca fica indo no mesmo lugar e morrendo pros mesmos caras, beleza? Aí, isso não significa também que você vai ficar ruxando no spawn dos caras toda hora, né? Essas rotas são simplesmente pra você ter uma visão melhor ou se não pegar os caras por trás. Você não precisa necessariamente correr até o spawn dos caras, beleza? Então, agora já falamos dos respawns das rotas, certo? Vamos falar um pouco dos spots que são mais comuns e como que você caltera eles, beleza? Nesse mapa aqui, um dos spots mais comuns é os caras ficarem aqui em cima, ó. Mano, é muito chato quando tem cara aqui em cima. Não tem muitas formas de calterar. Normalmente, você tenta vir por ali, ó. E já toma bala na testa. Então, assim, vai depender da posição que o cara estiver. Se o cara estiver aqui, ó, bem na ponta mesmo, encostado aqui na parede, o que normalmente acontece, um spot muito foda de você calterar é esse aqui, ó. Se o seu spawn estiver daqui, no caso, né? Se o seu spawn estiver de cá, você vai tentar calterar o cara daqui, ó. Tá vendo? Ali, se ele chegar na ponta, você já tem visão, ó. E aí, já desce a bala. Ele nunca vai te ver aqui. Pode ficar tranquilo. Do lado de lá, esse é o melhor spot. O resto dos spots, todos você vai estar em desvantagem, porque você vai estar aparecendo com o seu corpo. Aqui, por exemplo, é horrível, cara. Não vem por aqui. Eu sempre morro. Toda vez que eu invento de vir aqui, eu morro. Então, tenta usar aquele spot lá. Se não der, tenta vir aqui, ó, nessa casinha. Você entra por trás e chega aqui nesse maniquim aqui, ó, que às vezes você tem uma visão boa. Mas, se o cara estiver do outro lado, o melhor spot que eu acho é esse aqui, ó. Aí, no caso, ou você spawna de cá, se o seu spawn estiver aqui, ou você tem que fazer o flunk aqui de baixo, ó. Mas o melhor spot é aqui, ó. Você vem de fininho, sem mostrar muito sua cabeça aqui, ó. E aí, você tem a visão inteira escondendo atrás desse toco aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem uma visão muito boa e você consegue levar o cara facinho. Na visão dele, ele não vai ver nada. Na visão dele, ele vai estar aqui, ó. E você vai aparecer bem aqui, ó. Então, vai ser muito difícil de matar. Outro spot que a galera sempre fica é aqui, ó. Muita gente fica nesse cantinho aqui. Tem algumas formas de counterar. Não tem nenhuma forma que é muito extraordinária, não, sabe? Esse spot aqui é um dos mais seguros de todo o mapa. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas rotas alternativas pra você subir aqui. Às vezes, o cara tá de costas que muita gente não conhece. Aqui, você pode subir por aqui, ó. É tranquilo de subir. Pegar o cara por trás. Se ele estiver aqui, né, no caso. Outro spot que a galera não sabe é aqui embaixo, ó. Você sobe aqui nessa muretinha aqui, ó. E aqui você tem acesso também. E o último que quase ninguém usa mas que é muito bom também é aqui, ó. Você sobe aqui. Aqui você já consegue matar alguns caras, né? E aí você anda aqui na madeirinha, ó. E sobe pela janela, beleza? Essas são as rotas. Não tem outras rotas. Mas o melhor spot que eu acho pra counterar esse lugar aqui é um spot aqui na casinha, ó. Nessa casinha aqui, ó. Você vai vir devagarzinho. Primeira coisa, você vai checar aqui pra ver se não tem cara aqui porque senão você vai morrer. E aí você vai vir devagarzinho e acertar ali na janela, ó. Esse spot aqui, ele é bom porque até o cara te ver você já conseguiu dar alguns tiros aí nele, beleza? Porque na visão dele ele vai te ver ali naquela frestinha, ó. Então é de longe o melhor spot pra levar os caras aqui na janela. E você também pode ficar por ali, assim, ó. Não é um spot bom mas é o único lugar que tem visão daqui de trás tirando aquela janela. Por aqui, ó. Sempre que você estiver aqui dá uma olhada ali em cima que você vai ver a cabecinha de alguém. Toda vez, véi. Outro spot muito comum é aqui nessa janelinha. É um dos spots que mais tem gente o tempo todo. Você sempre vai ver um cara aqui nessa janelinha. A melhor forma que eu acho de counterar o cara aqui seria do lado de lá. Dentro dessa casinha aqui, ó. Aí você tem duas formas. Ou você sobe nessa mesa que eu não acho muito legal. Ou você dá um jumpshot. Essa aqui, pra mim eu acho a melhor de todas. Você dá um jumpshot aqui, ó. E leva o cara facinho. O cara não vai nem ver você. Porque vai ser muito instantâneo. Então, agora alguns lugares não tão importantes mas que se vocês aprenderem a fazer seria muito bom é o seguinte. Sempre que tiver cara ali em cima, ó. Você não vai chegar aqui atrás do barril tentar atirar nele. Você vai ficar aqui, ó. Você vai vir aqui de dentro da casinha e, ó. Você mal aparece, ó. Aqui você já tem uma visão boa, ó. Ele não vai te ver direito. Se os caras estiverem flanqueando por ali, ó. Você não vai ficar aqui aqui atrás, ó. Não faz isso. Isso é um alvo muito fácil. O que você vai fazer? Você vai vir aqui atrás do jeep e dar um jumpshot, ó. Facinho de fazer. Os caras não vão ter visão de você. Se você estiver spawnando de cá e tiver uns trouxas aqui, ó. Camperando. Ou se não, naquela janelinha. Ou você vem aqui atrás, ó. Tenta levar esse cara aqui de fininho sem ele te ver. Mas o principal é ali na janela, ó. Daqui de trás, você consegue fazer um jumpshot no cara, ó. Tá vendo? Muito, muito fácil. Muito tranquilo esse jumpshot aqui. Aí, no caso, vai depender de não ter ninguém aqui. Porque se tiver um cara aqui atrás do botijão e você for dar um jumpshot ali na janela, você vai morrer com certeza. Uma outra linha de tiro muito boa é o seguinte. Quando tem uns caras ali na janelinha, que normalmente sempre acontece, você pode vir por aqui, ó. Atrás desse botijãozinho azul e mirar lá, ó. Aqui você vê um pedacinho da janela. Dá pra levar cara aqui. Já levei muito cara aqui. Esse jipe aqui também, sempre tem um cara pegando head glitch atrás dele. É dentro dessa casa. Você vai ficar aqui, ó. Atrás dessa plaquinha. Tá vendo? Aqui você tem uma visão boa e o cara mal vai te ver. Não é um lugar muito garantido porque às vezes os caras estão manjados aqui dessa janela. Mas eu acho o melhor porque os outros todos revelam o seu corpo. Então, mano, essas são as principais linhas de tiro legais que eu achei. Os principais counters desses spots. Então, acho que a última coisa que eu queria falar aqui é alguns lugares pra spawn trap que sempre, sempre, sempre dá pra fazer spawn trap e pegar clipe. O lugar mais fácil de todos aqui nesse mapa é quando você spawna de cá e o time inimigo spawna de lá. Então, vocês vão vir aqui, ó, por dentro dessa casinha e aqui você tem uma visão muito boa do spawn. Você pode vir até mais pra frente aqui, ó. Sempre tem muito cara spawnando aqui. Da mesma forma, se vocês estiverem spawnando de cá e o inimigo spawnar de lá, vocês podem tentar ficar aqui nessa casinha, ó, aqui dentro. Você tem uma visão muito boa ali, ó. Dá pra você levar alguns caras no spawn. Mas esse não é o melhor lugar pra pegar clipe porque não é tanto cara que spawna e passa por aqui. Normalmente, eles spawnam e passa pra lá, ó. Então, um lugar muito bom que eu sempre uso é aqui, ó. Aqui. Eu levo uns caras aqui e aqui também, ó. Quando o cara sai daqui, eu também levo. Mas sem sombra de dúvidas, o melhor de todos é quando você tá flanqueando por aqui e você sobe aqui, ó. É muito fácil pegar clipe aqui. Sempre tem uns dois caras que spawnam aqui porque ele saiu ali do cantinho. Sempre tem um cara aqui atrás e aí os caras começam a spawnar. Às vezes o cara já spawna aqui ou se não, ele spawna dentro da casa. Então, você já vem direto aqui, ó, levando os caras e leva dentro da casa. É muito tranquilo de fazer o spawn trap aqui. Vocês podem tentar fazer dali de cima também. Aqui também é bem tranquilo porque você consegue levar uns caras. Depois eles vão spawnar de cá, ó. Eles sempre spawnam de cá. Então, você tem que ficar esperto aqui com esse canto. Voltando um pouco nos spawns, às vezes quando o seu time tá muito bom, tá conseguindo empurrar o spawn, o spawn muda, certo? O spawn nem sempre vai ficar ali, ó. E também nem sempre ele vai ficar aqui, ó. Se o seu time tiver conseguindo empurrar bem aqui, ó. Nessa região e no meio os caras vão spawnar lá atrás. Então, ou eles spawnam aqui bem aqui mesmo lá, ó. Nesses pneuzinhos você já consegue matar uns caras aqui ou se não eles vão spawnar ali no meio. Aí, se eles forem vir aqui pelo meio o spot que eu recomendo é vocês ficarem aqui atrás do jeep, ó. Aqui você consegue dar um jump shot muito bom ou se não você chega pra frente aqui, ó que você já tem uma visão boa, tá vendo? No caso, esses são os três principais spawns do jogo. Às vezes você spawna aqui atrás também, ó. Atrás dessa casa. Mas aí já não é um bom lugar de você levar os caras todos, né? No caso, você tem que tá com um cover muito bom aqui pra levar os caras nessa parte de trás. Mas quando o spawn tá lá embaixo é muito bom muito favorável porque é facinho levar os caras é facinho prender eles e são esses dois spots aqui, beleza? Então, gente esse foi o primeiro vídeo de mapas, né? Comenta aí pra mim o que vocês acharam comenta o próximo mapa que vocês querem comenta também se vocês querem mais algum tópicos eu esqueci de falar alguma coisa tipo assim ah, fala sobre os melhores covers sei lá alguma coisa assim e no mais é isso aí, galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um like aí pra ajudar o canal, beleza? Se inscreve no canal também pra você não perder nenhum e até o próximo vídeo, beleza? Valeu? Falou? E fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.